A festa da Fute Liga Puma 2024 em Futebol 7 perseguiu nesta terça-feira no estado da glória com golos e emoção desta vez para o Grupo B. Entretanto, a nossa reportagem testemunhou, mas uma goleada nesta roda inaugural. A total vencer por 9 bolas a 1, a equipa da DHL que viu o tento de honra apontado por Leonardo Costa. Bem, primeiro foi um jogo muito difícil para nós. Nós estamos a ver de um campeonato, nesse caso interno, da DHL, nós chamamos de DHL Africa Cup, na qual saímos em terceiro lugar. Voltamos no dia 8, tivemos muito pouco tempo para nos prepararmos fisicamente. Obviamente o resultado não foi muito satisfatório, mas acredito que a condição física influenciou bastante. Somos uma empresa que representamos as empresas no campeonato africano. Chegamos agora do campeonato africano, tivemos o terceiro lugar e estamos sempre a nos preparar. Infelizmente, desde que chegamos, tivemos parado esse tempo todo sem ter que treinar, por isso tivemos mal fisicamente. Pelos patrulíferos da Total, anotaram Pedro Estrela com um póker, enquanto Leandro, Paulo e Edson, Cassuela e Gaspar apontaram cada um golo. Nós vencemos por 9-1, porque a nossa equipe é muito rodada, extremamente competitiva, participamos em todas, todas as edições desse torneio, por exemplo. E a equipa da DHL, acho que é mais descontraída, não estão propriamente para a competição e vieram cumprir o seu papel. Fica complicado competir contra nós, estamos numa mentalidade competitiva e vencedora. Então, acho que o resultado é justo, tendo em vista o que se passou dentro do campo. E que objetivo a sua empresa traz para essa participação? O objetivo é ganhar o campeonato. Primeiro ganhar, jogo pós-jogo, chegar na final e ganhar a final, porque já é algo que viemos a querer há muito tempo. Essa vez viemos com foco maior de ganhar o próprio campeonato, sair da fase em que nós ficámos nos anteriores campeonatos, chegar na final e ganhar o próprio campeonato. Esse é o foco da nossa empresa. A Foto Liga Puma 2024 terá a Série B em ação na próxima semana, enquanto nesta jornada entra em ação o Grupo C. Na quinta, a Série D do tricampeão Sonils e na sexta-feira o Grupo E. Veja e acompanhe a Foto Liga 2024 na TV Belas. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.